Cacá, pós-live de Barretos, estamos recebendo aqui um grande convidado. É, pós-live normalmente, pós-festa vem ressaca, né? Mas não é o caso. Hoje nós estamos aqui de pé e a ordem. E o nosso papo aqui anterior era a tão famosa pandemia. Mas, contudo, na vida, mesmo com pandemia, apesar dos contras, há os prós. E o Pedro Paulo, aproveitando esse momento, não foi de todo perdido. E, logicamente, que a carreira profissional foi muito prejudicada. Mas foi um momento de laboratório, tanto na vida particular, pessoal, como na profissional. Um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Barretos para Sempre. Prazer, Cacá. Prazer, Tiago. Pessoal, telespectador do Barretos para Sempre. Prazer imenso estar aqui. Prazer imenso ter curtido pela primeira vez a Festa do Peão como telespectador. Eu sempre vi como cantor e nunca pude ver. E é muito maravilhoso, fantástico. Dessa vez eu trouxe a minha família também. E eu pude contemplar as maravilhas, as histórias desse parque, né? Junto com o Felipe Mazete, que faz parte disso daqui também. O Cavaleiro das Américas, um irmão que o Country me deu. E ele contou muita coisa também aqui dentro. O pessoal também sempre contando as histórias. O próprio Murta, encontrei ele. E fiquei muito feliz de estar aqui em Barretos. Como você acabou de dizer, infelizmente num momento ruim pra todo o país. Mas, como o Cacá disse, existem os prós, existem os contas. Veio muita coisa boa junto com toda essa pandemia. Porque nem tudo é perdido, né? Não, com toda certeza, né? É, dentro daquela linha do ônus e bônus, né? Mas você me contou que a parte de bônus foi você acompanhar o crescimento dos seus filhos, né? É, esse foi o maior bônus, na verdade. Eu acho que, apesar das riquezas financeiras, né? Vamos dizer que a gente perdeu, porque querendo ou não, são quase dois anos sem show. Isso, por mais que eu... pode ser o cara mais afortunado do mundo. Se só sai e não entra nada, a tendência é vir a falir, vamos dizer assim, né? Mas eu ganhei uma riqueza muito grande, que foi acompanhar os primeiros passos. Primeira vez que meu filho falou pro papai. Fiz mais um filho na pandemia. Minha esposa, tivemos mais um filho recentemente, com três meses. E veio também essa parte musical, junto comigo aí, que o artista, acho que independente de qualquer momento, ele se reinventa. É o que você acabou de falar. Não importa o momento, não importa se é uma pandemia, se é uma crise. Porque se parar pra prestar atenção, quando o caba tá sofrendo, ele escreve uma música romântica. Quando ele tá feliz, ele escreve uma música romântica. E tem uns termos caipira, né? Tem uns termos caipira. É, necessidade falsar, pular, né? E por aí afora. Exatamente. Enfim, mas o que é que você produziu, assim, que você está produzindo, né? A ideia que você teve, o conceito que você teve. Eu tenho o costume de dizer que o artista, ele faz arte, o artista não faz dinheiro. A gente necessita de estar cantando e produzindo algo indiferente se estamos ganhando dinheiro com isso ou não. Porque tá na veia, não tem pra onde fugir. Se arrancam isso da gente, a gente começa a ficar mal. Ficaria triste. E eu estava, inclusive, ficando triste bem no começo da pandemia. Porque, pô, sem show, dificuldade financeira, vendo pessoas morrendo por todo o Brasil. Meu Deus, ninguém merece isso, né? E eu acabei me reencontrando, voltando ao mundo que eu sempre vivi, que é o country. Eu sempre fui um cara muito apaixonado por country. Hoje, desde sempre, o meu carro só toca country. Eu gosto muito de reggaeton, hip hop, que tem essa mescla também de batidas com letras que são muito bem explicativas. Eu gosto do rap também, que tem umas letras bem explicativas. E eu falei, cara, eu preciso, já que não tem show, já que eu não posso ser o comercial, eu vou fazer o que me satisfaz. É hora de fazer alguma coisa que me satisfaz. E vendo por esse lado também, eu sempre era triste, porque eu via cada vez mais o Brasil country, não vou dizer morrendo. Existiam pessoas lutando por isso. Porque teve um momento do country, década de 90, final da década de 90. Algumas rádios tocavam country. Aquele artista da Globo, Odilon Wagner, tinha um programa na Rádio Dourado. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, conversá-lo. Mas hoje não tem uma rádio que se toca. Tem alguns... Sim, não tem uma rádio e não tem um artista, vamos dizer assim, com todo respeito, a todos os cantores que são country, porque existem cantores country. Até esse dia eu acabei sendo infeliz no comentário que eu disse que a culpa do country estar se apagando cada vez mais no Brasil é dos cantores. Mas eu não quis dizer dos cantores que cantam country, sim dos cantores que estão na mídia. Porque eles poderiam fortalecer isso, esses grandes artistas nacionais poderiam fortalecer isso. Falar um pouco mais disso, cantar algumas coisas, porque todos eles gostam. Todos eles são apaixonados, não precisa ser só o comercial. Eu tenho meu projeto comercial, eu tenho o Pedro Paulo e o Alex lá. Mas, porém, existe uma bandeira ali que todos nós gostamos. Até quem não usa chapéu gosta, que é o country music. E existe um estilo de vida, né? Aí que é o country life. A ideia sua é fazer um projeto com essa, voltado para o country life, com uma consistência bem acentuada para esse gênero musical. Esse gênero musical. Que é um documentário, na verdade, que se chama Country Life, além da bota e chapéu, junto com ele tem a parte musical que é o 4 e 4. Aí a gente une tudo e fala Country Life 4 e 4. O 4 e 4 significa família, verdade, paixão e música. Conceitos e pilares que a gente acredita ser de um verdadeiro country life. Quem é country preza muito pela família. É um cara verdadeiro. Por onde ele passa, se no campo ou na cidade, ou ele está atrajado ou está com o seu sotaque. Não importa onde está. Ele é apaixonado pelo que ele tem, pelas suas conquistas. E a música representa todo o movimento. Daí que veio o 4 e 4. Então o intuito desse projeto, do documentário e das músicas, é defender, reavivar e não deixar essa bandeira se apagar. Não vou dizer nunca mais, porque um dia eu vou vir a falecer e talvez eu não esteja aqui. Se eu não encontrar ninguém para fazer isso comigo, já peço aqui. É praticamente uma súplica. Me ajudem. Esse movimento não é meu. Ele é nosso. Então eu gostaria que mais pessoas viessem junto comigo fazer o Country. Porque o Country Music existiu no Brasil durante muito tempo e o Country Music pode nos levar para fora do Brasil também. Quem já participou do nosso programa, que eu sou fã, o Rodrigo Haddad. Sim. O Rodrigo Haddad, ele mora em São Paulo, se apresenta também lá nas oportunidades, também sofreu com a pandemia. É uma sugestão que ele poderá ser parceiro dessa ideia, desse projeto. Já está convidado. E cada música segue uma conexão com o documentário. O primeiro episódio do documentário, eu lancei falando do Country Life. Então eu fiz uma música falando do contexto geral, que fala... Deus seis da matina, hora dali, eu estou de pé. Antes de mais nada, abasteço a minha fé. Agradeço a Deus por mais um dia. Passo um cafezinho, vou para a correria. Que é o dia a dia do Calvão, né? É aí, fala assim... Bem longe dos olhos da sociedade, fim de semana no rancho é só tranquilidade. Duvido quem não curte essa situação, galera reunida e costelar de chão. É isso aí, ó. Sabe que eu fui numa época de curtir um baile caldo? Nossa região ali, Campina Verde, aqui... É, eu lembrei da banda Mississipi também, né? De banda Mississipi, que lutava de banda Old West. Aham. Eu vi os baile caldo. Depois veio a banda Caipira Country, com o Rodrigo, vocalista Caipira Country, um defensor do caldo, um amante do Gertrude, um fã apaixonado. Eu cansei de lupir tênis clube, mas acabava o rodeio... O clube lá em Campina Verde, em Minas Gerais. Acabava o rodeio nosso lá, na esposição... Sempre tinha uma banda. O Viva com o Bacca. Então, e é isso também que eu quero fazer. Eu quero incentivar tanto a cultura, porque a dança country, para mim, ela é cultura, e incentivar o esporte também. Que eu vejo um pouco da valorização, até amigos que são peões, que são hoppers, e eu vejo a dificuldade desses caras. Aí a gente pega e fala do rodeio, pô, são 11 títulos mundiais. Com todo o respeito ao futebol, eu sou apaixonado por futebol, porém, olha a diferença de números aí. E por que não tem o mesmo valor? Por que não tem o mesmo respeito, o mesmo incentivo? Ninguém aqui está pedindo para glorificar os cowboys, porém, eu acho que eles estão defendendo a nossa bandeira lá fora. Agora, esse ano aqui em Barretos, teve uma quebra de paradigma, né? Pela primeira vez, um esporte, um canal esportivo, específico do esporte, o Esporte TV3 transmitiu ao vivo, duas horas e poucos, das montarias da PBR. É um alento, né? Mas a grande mídia, a própria população, fecha as portas para o segmento country, para os competidores. Tem aquele estigma ainda de caipira. Para ver que eu não estou errado, quem acompanha meu documentário, o que eu estou fazendo, sabe. Eu vejo que tem gente que tem vergonha de falar que é country, porque o country muitas vezes é assimilado com caipira. Tá, vamos pegar um cara que não tem informação. Por exemplo, hoje a gente gravou um clipe aqui com o Guilherme Mark. O cara fala três línguas. Pode não ser tão fluente, mas ele fala o espanhol, o inglês basicamente é fluente, porque ele viu lá tanto tempo, e o português. O que tem aí de caipira? E outra coisa, se fosse caipira, qual que é o defeito disso? O cara é honesto? É melhor ser caipira do que ser aí muita gente aí, a gente vê pela mídia aí, o cara está lá todo engravatado, lá passando o mel na boca dos outros. Aliás, os grandes ladrões do nosso país, lógico que é injusto eu generalizar. Mas os maiores bandidos do Brasil usam paletó e gravata. Paletó e gravata, eu concordo, plenamente. Enfim, e o caipira é o que está carregando o nosso país nas costas. O ar cresceu demais. Não, recentemente eu estava em Goiânia e resolvi conhecer o Mato Grosso mais ao norte. Então, fui para Cuiabá, passei pela Barra do Garças e conheci Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop. Eu fiquei impressionado. Nunca vi tanta carreta na minha vida. Ou seja, aquele país bujante. Por exemplo, Lucas do Rio Verde é uma cidade que cresceu absurdamente nos últimos anos. Porque a gente, quando começa a fazer show por esses estados, às vezes você pega a cidade iniciando, dali um ano você volta, cara, está tudo mudado na cidade. Lucas do Rio Verde foi uma cidade assim, a gente foi... Primavera do Leste eu conheci, tinha um começo da década de 80, não era nem uma espada. Era um posto de gasolina e uma meia-doze de casa. Hoje você vê o padrão de vida. Você pega o povo de Pará, o que é o Pará? Não, eu citei essa região que eu fui recentemente. Mas assim, você vê aquele país onde as coisas acontecem. Agora, isso impacta na vida do brasileiro, por quê? Na balança de pagamentos. O que o agro está exportando de milho, de soja, de carne, além de frango, além de laranja, e isso, muitas vezes, aquele que é da cidade, que acredita e jura por Deus que nós caipiras, é o que está fazendo a diferença para uma grande parte dos brasileiros. E faz, na verdade, faz há muito tempo, né? Já faz há muito tempo. Porém, com a própria mídia, que nem sei se acabar onde faz o rodeio, sou muito feliz com isso, quero participar cada vez mais dessa mídia. Hoje estive com os influencers aqui e eu vejo cada vez crescendo mais essa molecada aí vindo do chapéu. Eu queria falar uma coisa para alguns, agora eu vou falar para os cowboy, para os peão véi, né? Que tem o costume de chamar essas pessoas, não todas, não generalizando também, de quarta-feira ou de abeia. Ao invés de afastar eles, traz eles para perto, traga eles, ensine eles, ensine eles o que é o country, ensine ele o que é o estilo de vida, ensina ele a montar, ensina ele a laçar, porque essas pessoas estão na mídia e existem muitas pessoas no Brasil que adoram elas. E eu acho que ele não é um berolo, não, muito pelo contrário, é uma pessoa muito querida. Então, ao invés de espantar, traz para perto, porque o nosso movimento, ele precisa de ajuda e a mídia é a coisa mais importante nesse momento. Tiago, mais alguma consideração com o Pedro Paulo? Agradecer a presença dele esses dias todos aqui na festa, na live do Barretão, agradecer a presença dele no nosso programa e se Deus quiser o ano que vem, ele vai estar aqui também, continuar a festa conosco, fazendo show e também aproveitando alguns dias. Mas eu já estou programado aqui na minha cabeça, vai ser, estou planejando um pouco mais de dias, né? Eu vi, falo, pode ser que aconteça. Depende do andar da carruagem. Não, porque o que eu quero fazer? Vou ter show no final de semana? Se a gente tiver um aqui, beleza, mas se não tiver também, tem um exemplo, show sexta, sábado e domingo, aí eu termino o show, eu venho para o Barretos, já deixo minha família aqui. Aí eu vou para o show e volto para o Barretos. Não, eu me apaixonei por Barretos, me apaixonei mesmo. Será muito bem recebido, né, Cagado? Lógico, muito obrigado pela sua participação e vamos, como diz o Caipira, para o Ziano. Se você tiver alguma matéria, fazer alguma gravação, surgiu uma música, que você quiser fazer uma palinha, nós estamos aqui em ter a disposição. Agradeço o seu espaço e obrigado a todos vocês que acompanham aqui o Cacá, o Cacá acompanha nosso amigo Tiago. Continua com nós, estamos aí sempre representados. Joia, abraço. Valeu, abraço. E as torpinhas tão sensacional E as torpinhas tão sensacional Subindo gostosa, aprendendo legal Descendo gostosa, tá sensacional Só que tá gostoso, tá fenomenal Alô, 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 lá, aí, segura E o palho tá explorado e a mulher, a minha costa, todo mundo tá ligado, é o que tá ver, tá ver E o palha é ex, só no movimento Se liga na partida, pega só no movimento As novinhas tão sensacional As novinhas tão sensacional Subindo gostosa, vendendo legal Descendo gostosa, tão sensacional Só que tá gostoso, tá fenomenal As novinhas tão sensacional As novinhas tão sensacional